Olá, abduzidos! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio oficial do podcast do Abdução Literária. Embora vocês já tenham alguns conteúdos, eles eram uma extensão do canal e agora finalmente teremos conteúdo dedicado para o podcast. Nessa primeira série, então, vamos falar sobre Mistborn, o último livro da segunda era já está entre nós, então tenho alguns planos para falar bastante sobre essa série por aqui. Mistborn, então, é uma série de livros lançada pelo autor Brandon Sanderson, eu falo bastante sobre ele, tanto no canal, vou falar muito mais aqui no podcast. Foi lançado, então, em 2006, lá fora, o primeiro livro chamado O Império Final e aqui no Brasil foi lançado em 2013 ou 2014, se eu não me engano, pela editora Leia, pelo selo fantasia da editora Leia, aqui já, que não existe mais, infelizmente. E essa primeira era de Mistborn, então, nós temos três livros, como eu já falei, O Império Final, O Poço da Ascensão e O Herói das Eras. A segunda era, ela é composta por quatro livros e eu vou falar um pouco mais sobre ela futuramente. O autor pretende escrever mais duas eras, então, nesse planeta chamado Escadrial, né, sobre Mistborn, que faz parte da Cosmir, seu universo compartilhado. Esse episódio vai ser dividido em três partes. A primeira já foi ao ar para vocês, junto com esse daqui, que foi a leitura do prólogo O Império Final. Foi algo aí que eu sempre quis fazer, na verdade. Aproveitei as minhas aulas de teatro para poder ler e trazer para vocês. Foi muito divertido. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí, né, o que vocês acharam do formato, então, dessa leitura. Tentei fazer ela bem imersiva, sabe? E dependendo do retorno de vocês, eu faço mais episódios assim. A segunda parte, então, será a apresentação... A segunda parte é essa, tá, gente? Será a apresentação da história, de acordo com alguns conceitos e comentários sobre a primeira era no geral. Não chamo de resenha, porque as minhas impressões se perderam um pouco pelo tempo, já que ele lê há muito tempo. Mas uma apresentação mesmo, sabe? Um pouco mais profunda e sem spoiler. Então, se você ainda não leu a trilogia, fica aí, que eu vou conversar com você também. E por último, um recap com os acontecimentos mais importantes da primeira trilogia e comentários finais. Então, se você está prestes a se aventurar na segunda era, eu tenho certeza que você vai curtir muito esse episódio, então, com um resumo e comentários finais sobre a primeira era. Vamos nessa? O que acontece se o herói de uma profecia falhar? Como o mundo reagiria a seu fracasso? O que aconteceria com as pessoas que dependiam do seu êxito? Há mil anos, um mundo repleto de brumas e cinzas é governado pelo imperador tirano, conhecido como o Senhor Soberano. É como se o Valdemort tivesse matado e vencido Harry Potter. Eu não gosto muito de citar Harry Potter mais, e eu nem sei porque eu citei agora, mas enfim, é o melhor exemplo que eu consegui dar no momento. Ninguém nunca conseguiu desafiá-lo, ou despertar na sociedade a fúria necessária para combatê-lo. A nobreza desfruta dos melhores privilégios, enquanto o Zizka, a classe trabalhadora e explorada dessa sociedade, digamos assim, fica com o trabalho pesado e não ganha a remuneração necessária para viver. Muitos Zizka são tratados como escravos. Vocês tiveram uma palhinha disso no prólogo, inclusive. Caso você se rebele contra a forma como é tratado, você pode ser açoitado até a morte, ou o destino pode ser os poços de Hatzin, um local de mineração onde é quase impossível sair com vida. Mas existe um sobrevivente, e ele é justamente conhecido como o sobrevivente de Hatzin, ou também Kelser. Durante a sua estadia nos poços, Kelser descobriu seus poderes alomânticos, uma magia misteriosa e, claro, proibida. Esse é um poder que também beneficia a nobreza, e só eles podem ter. Mas é claro que existem os chamados bastardos, que também são proibidos nessa sociedade. Kelser não só descobriu ser um alomântico, mas o maior deles, um nascido da bruma. Alguém que é capaz de ingerir e queimar todos os metais, e assim ativar o poder referente a eles. E explico tudo isso melhor já já. Agora Kelser tem sangue nos olhos e quer vingança. Ele é um ladrão e arquiteta, os planos mais ambiciosos, sempre com a nobreza como alvo. Mas o próximo alvo, bora dar um salto, ou melhor, um assalto, o Senhor Soberano. Ele quer fazer o que ninguém jamais conseguiu, derrubá-lo. E de quebra, invadir o seu cofre também. Por que não? Pra isso, ele precisa ampliar a sua equipe. Ele precisa de Vim, uma menina de rua que possui alguns dons que o interessam. Ela pode ser também uma nascida da bruma, assim como ele. Vim, além de viver sozinha e não conseguir confiar em ninguém, não entende algumas coisas que acontecem com ela. Ela não sabe ainda que é uma nascida da bruma. Agora falando um pouquinho sobre esse mundo escadrial, na época em que a primeira era começa, é um lugar que tem quedas de cinzas e muitas névoas. À noite, as brumas tomam conta e existem muitos mitos que a envolvem, histórias para assustar as crianças. E a gente se pergunta até que ponto elas são de mentirinha. Inclusive, nesse prólogo que eu li pra vocês, existe uma lenda de que se você sair pras brumas, a sua alma vai ser substituída. E faz muito sentido com algumas coisas que acontecem na história. Então, quem conhece a história já sabe de onde que vem aí, né, essa história que vem, essa lenda. O ambiente, então, né, é árido e o céu dificilmente fica visível. O sol sempre parece estar em fúria, laranja e avermelhado. A vegetação encontrou uma forma de sobreviver, mas as árvores são secas, amarronzadas e não há verde, nem existem flores. Logo, quando a gente começa, então, a leitura, é nítido que este é o mundo em decadência, um mundo que está morrendo, assim como as pessoas que também estão morrendo de fome ou pelas más condições, os maus tratos, sabe, dos seus senhores e por aí vai. Toda essa situação é atribuída ao Senhor Soberano, o tirano que governa, então, esse local. Há pelo menos mil anos, os seus inquisidores fazem valer a lei, né, esses que assombram desde a sua aparência horripilante. Grandes pregos de aço ficam onde deveriam estar seus olhos, as pontas saindo, assim, na parte de trás da cabeça, é bem bizarro. Eles foram criados, então, exclusivamente pelo próprio Senhor Soberano e o adoram como um deus. Sobre o sistema de magia, o Mistyborn tem inúmeros sistemas de magia, mas aqui eu vou falar sobre o principal deles, que é a Lomancia, que a gente já tem uma palinha dele aí, né, no prólogo, mas no próximo episódio, então, eu vou falar da Arpitac sobre os demais, porque são incríveis também. E a Sanderson, que é mestre em criar sistemas de magia complexos, que fazem sentido, que possuem fatores limitantes, que dão muita profundidade para a história. A Lomancia, ela é a arte de canalizar o poder de um metal quando ele é queimado. Nas histórias, um alomântico ingere uma quantidade de metal X, queima e ganha uma habilidade correspondente a esse metal. Por exemplo, se você engolir lascas de peltre, isso vai fazer com que você amplie suas habilidades físicas, se tornando mais forte. Alomânticos que queimam peltre são chamados de brutamontes ou braços de peltre. Se você engole aço, vai conseguir empurrar metais próximos. E é aí que entra a criatividade dos personagens, né, porque dependendo de qual metal você empurrar, pode ser lançado pelos ares, usar os metais para se impulsionar e praticamente voar, sabe? Esses são conhecidos como lança-moedas. Esse sistema de magia é complexo, né, incrível, e o mais legal é como cada personagem interpreta o seu dom e usa ele de uma forma específica. No começo você não entende nada, parece tudo uma doideira, mas aos poucos vai compreendendo. Cada um que consegue queimar um metal são chamados, né, de, além de alomânticos, também de brumosos. Os Mistborns, ou nascidos da bruma, são aqueles que conseguem queimar de todos os metais. são seres mais raros, né, mas também muito perigosos, habilidosos, porque não é fácil lidar, então, com eles. E quando a gente começa a acompanhar a história, se eu não me engano, temos conhecimento de oito metais, e eles são meio que complementares, sabe? Por exemplo, enquanto o ferro puxa metais, aço empurra, cobre, esconde, alomancia, bronze, revela. Mais ou menos assim. Eu sei que é muita informação, pode te deixar um pouco confuso, mas sei que é muito mais instigante do que confuso, né? Só de contar tudo isso aqui, eu estou me segurando pra não pegar e reler toda a primeira trilogia. Mas eu sou forte, vou me segurar. E, ah, como eu falei pra vocês, então, né, se o alomântico for um lança-moedas, ou mesmo um Mistborn, né, ele pode usar suas capacidades pra voar, digamos assim. Eles usam um traje muito característico, que é um tecido cinza escuro, cheio de retalhos, assim, faixas caindo, que justamente simulam as brumas, porque eles se juntam e se misturam a elas, sabe? E não são como a maioria dos Skar, que tem medo, mas eles usam elas a seu favor. Se você for uma pessoa privilegiada e tiver os livros físicos em mãos, vai conseguir visualizar o traje. E também tem umas moedinhas que eles usam para se impulsionar, né, para empurrar e, de quebra, se lançar aí pelos ares. E eu tô com o Império Final em mãos nesse exato momento e tô descrevendo aqui a cena que eu vejo pra vocês. É uma luta ali do Kelser com os Inquisidores de Aço. Sobre os personagens. O Kelser, ele é um personagem muito carismático. Ele é o chamado canalha, anti-herói, que faz coisas duvidosas, mas que, no fundo, tem um bom coração. E qualquer pessoa que se propõe a roubar da nobreza ou derrubar um governo tirano, ela não precisa de mais nada, né? E ele é a primeira pessoa que a gente vislumbra, a gente literalmente vê suas cicatrizes e quer conhecer mais do personagem e entender sobre as suas motivações. Mas, aos poucos, ele dá espaço também pra Vim, que é a nossa grande heroína, né, dessa história. Vim é uma jovem, né, uma personagem muito dolorida que perdeu pessoas muito cedo e teve que sobreviver sozinha pelas ruas. E é difícil pra ela deixar Kelser se aproximar. Primeiro, que ela não confia em ninguém. Segundo, que o modo como ele olha pras coisas, né, com esperança, é um tanto perigoso, porque contagia. E ela tem medo. Os dois têm um relacionamento muito legal. Fofo até, né? Ele funciona ali como uma espécie de mentor, apresentando um novo mundo pra ela. e os dois acabam criando também uma relação de amizade, né? Aliás, eu amo o círculo de amizade dessa história. A gente tem uma história, na verdade, sobre Heist, né, ou seja, assaltos cabulosos, daqueles que precisam de grandes planos e uma grande equipe por trás, sabe? E a gente tem aqui personagens muito divertidos. Fica difícil não gostar deles. Eu fico sentindo pena da Vim, porque é uma tarefa muito difícil não se apegar, sabe? E os personagens secundários são muito bem construídos, né? A maior parte dessa história se passa em Lutadel, que é a capital do Império Final, né? Mas a gente tem outros locais também, outros povos. E quem traz um pouco dessa riqueza é o Caesar, que é um mordomo de um dos lords, né, que ajuda aqui essa equipe. Posso dizer assim, ele é um estudioso, um guardião de religiões, né? As pessoas como o Caesar, então, guardam diversos tipos de cultura, histórias, todo e qualquer tipo de memória anterior ao governo do Senhor Soberano, né? Que no dia que ele cair, então, a tarefa deles vai ser restaurar o mundo como era antes. Ou seja, eles guardam memórias de mais de mil anos. O Caesar, por exemplo, ele guarda religiões, as religiões que traz um papel muito forte aqui nessa história, né? Como a gente conhece, como elas se implicam, então, na vida das pessoas. Ele conhece mais de 500, sabe? Sempre traz um conhecimento ou outro sobre. E ele também oferece diversos conselhos pra Vinho e pro próprio Kelsier, né? E ele acrescenta muito pra trama. Entre outros, sabe? A gente tem personagens personagens muito legais. A gente tem personagens infiltrados ou que estão tentando se infiltrar. A gente tem alguns personagens ali da nobreza que mostram um pouquinho de indignação com tudo que acontece. São muitos personagens legais mesmo. E eu vou me aprofundar, então, falar um pouco mais sobre eles no próximo episódio. Quando eu tava pesquisando sobre a Primeira Era, antes mesmo da ideia dessa série do Postcast nascer, eu reli o prólogo de O Império Final. E, gente, ele é tão incrível. Tem tanta coisa ali que eu falei, gente, eu preciso fazer algo com isso. Eu com certeza deveria ter relido esse prólogo antes, porque ele tem muita coisa, sabe? Ali escondida que só vai fazer sentido depois. A começar pela epígrafe, né? Que traz praticamente um desabafo daquele que deveria ser o herói das áreas. Do medo que ele sentia de falhar, de se achar, inclusive, um mentiroso. Tanto a epígrafe quanto o prólogo acho que, assim, são perfeitos. Ele não poderia ter começado melhor. De forma geral, né? Misty Borne até que apresenta uma história simples, mas é muito bem contada. O autor vai dispondo os elementos do universo aos poucos. Cada nova descoberta, assim, é tudo. Esse é o grande lance, assim, do autor, sabe? Esconder as coisinhas, ficar entregando minipistas, te instigar a compreender o universo mesmo, a história, sabe? Quando você finalmente se vê compreendendo algumas coisas, é uma sensação, assim, maravilhosa de satisfação. A escrita do autor, assim, é bem simples, até um pouco repetitiva, por isso que é recomendada para quem está começando a ler fantasia, por exemplo. É fluida, muito fluida, aliás, e acho que vale a pena ressaltar que, apesar da premissa e de saber que a gente está diante de uma trilogia, o primeiro livro até que se fecha, assim, de forma satisfatória. Deixa alguns ganchos, sim, para continuação. Eu posso dizer que ele oferece o princípio aquela tal formulinha Sanderson, né? Presente em alguns dos livros do autor, principalmente os primeiros, né? Que eu li dele, inclusive, lá atrás, que é o povo tentando, ali, derrubar um tirano. E é uma fórmula que eu amo de verdade, porque sempre parece uma missão impossível. Mas, por incrível que pareça, essa é uma história até que meio fechada. O primeiro livro é uma grande apresentação, tem um misto de ação e essa parte do Heist que eu falei para vocês. já o segundo é muito político, é um livro que tem muitas tramas políticas, temos uma tensão muito presente ali na história e, de final, é muito grandioso, é muito épico. Acho que, contra certos padrões, né, é o meu livro favorito e eu posso explicar melhor no próximo episódio, onde eu vou falar abertamente sobre a história, né, com spoilers. Mas, tirando uma certa trama ali, o segundo é o meu livro favorito. O terceiro é a resolução, então, de todas as coisas. O autor brinca com a gente, porque essa é uma história com profecias, né, o último livro dessa primeira era se chama O Herói das Eras. Então, será que alguém pode salvar esse mundo de novo, né? Ou melhor, será que alguém dessa vez consegue, né, salvar esse mundo? E quem é o herói? É muito divertido tentar juntar as peças, sem sucesso, é claro, porque eu sou mesmo a trouxa do Sanderson com muito prazer. Porque, ele é... Gente, o lema dessa história são os segredos, né? Acho que a citação mais famosa, inclusive, é que sempre existe outro segredo. E no terceiro livro, ele chega, então, pra mostrar que sempre é outra descoberta. Então, e não é nada, porque tem mais segredos aí na história, sabe? Mas, ele joga um montão de coisas ali na nossa cara, coisas que você nem lembrava mais, mas ele traz, sabe? Ele junta todas as pontinhas e o final é destruidor e é incrível, sabe? É uma trilogia muito redondinha mesmo, sabe? É incrível. Se você me perguntar qual o meu livro favorito, hoje eu digo que é o segundo, sabe? Pensando muito sobre ele, eu tô... Mas, eu vivo trocando. Amanhã pode ser o último, depois pode ser o primeiro e assim vai. É claro que eu tenho algumas ressalvas com relação à história, mas, assim, ao mesmo tempo que eu tenho ressalvas, eu também passo um pano pro autor, tá? A gente tem aqui, por exemplo, uma única mulher no meio de um bando de homens, que é a Vim, a gente chama de Síndrome de Smurfette, né? E o autor melhora muito ainda nessa era com relação a isso. A gente tem outros fatores também, mas eu posso trazer também no próximo episódio. E, pra fechar, esse foi o primeiro livro que eu li do autor. Eu acho que eu li em 2015, se eu não me engano. Já nessa primeira trilogia, a gente tem uma boa noção do que o autor tem pra mostrar, sabe? Mistborn é uma história super completa em termos de mundo, personagens, o enredo nem se fala. Parece que ele escreve a história de trás pra frente, sabe? Com toda certeza, assim, tá no meu top entre as melhores séries de fantasia que eu já li. Chegamos ao fim deste episódio. E vocês devem, assim, estar se perguntando por que eu decidi começar esse projeto com Mistborn, né? Será que é muito fora, assim, do timing falar sobre a primeira era de Mistborn em 2022? E como eu falei pra vocês, né? Eu estava pesquisando sobre e eu percebi que eu não tenho nada sobre Mistborn, né? Tanto no meu blog quanto no meu canal não tenho nada registrado sobre a primeira era. Então, eu achei que eu deveria deixar a minha marquinha de alguma forma. E eu tô no momento, assim, do abdução de tentar desacelerar um pouco mais. Ainda mais, gente, tô quase parando, viu? Porque se desacelerar um pouco mais, para. Porque eu sou uma tartaruga. E deixar as coisas um pouco mais pessoais, tá? Então, acho que nesse momento fazer essa conversa, esse bate-papo, então, trazer essa reflexão sobre as coisas que eu estou pesquisando, as coisas que eu estou lendo e compartilhar isso com vocês é o que tá fazendo sentido no momento pra mim. E não quer demais falar sobre uma história que eu amo, não é mesmo? De quebra, tentar fazer com que mais pessoas conheçam e amem ela também. E como, Gisele? Como que a gente vai conhecer essa história? Ai, gente, desculpa. Ainda existem alguns lugares que vendem o e-book um pouco salgados, tá? Eu sei. Existem algumas relíquias sendo vendidas também, em Sebo, em alguns lugares, assim, pessoas que procuram muito, às vezes, conseguem achar, tá? Sempre quando eu vejo alguém desapegando, eu tô compartilhando nas minhas redes também, sabe? E você pode sempre recorrer aos livros em inglês também, se puder. E torcer pra alguma editora traga pra cá. Quem sabe, não é mesmo? Eu estou ansiosa pra saber o que vocês acharam, então, dessa série e desse formato, sabe? Eu quero muito saber se vocês estão aqui pela nostalgia, se você já leu a primeira era e, assim como eu, está morrendo de saudades, ou se você tá prestes a se jogar nesse universo incrível e eu ajudei a instigar um pouco mais essa vontade. Me conta se você está na mesma posição que eu, prestes a ir a concluir a segunda era. eu comecei a reler os livros da segunda, né? Então, eu tô bem empolgada e essa empolgação, então, acabou trazendo essa série até vocês. Não esquece de deixar, então, o seu feedback que é muito importante. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.